O videogame anda mais em alta do que nunca. A prova disso é que a MPG House, aqui do shopping, vai fazer o campeonato, o primeiro campeonato desse ano. Moisés, quantas duplas vão participar? Na verdade, o nosso campeonato desse ano vai ser individual, o campeonato de Pro Evolution Soccer, né? E a gente vai estar em um total de 20 participantes, concorrendo numa premiação de um total de 250 reais, que vai ser distribuído em créditos, vai ser distribuído em promoções da loja da Lan House, né? E a gente tem idades diferenciadas, vai ter variadas idades, de 13 até pessoas com quase 30 anos jogando com a gente. Vai ser realizado agora esse domingo, dia 15, e nós estamos com alguns participantes já escritos, na média de 15 participantes, a gente vai fazer um total de 20, né? Devido, primeiramente, até a espaço físico aqui, né? E é o primeiro campeonato desse ano, e a gente já está com planos de, na sequência, começar com outros estilos de jogos, e não só de futebol, porque é um mercado que não para, né? É um mercado que até hoje só tem a crescer, né? Nos últimos anos, principalmente. Por que o videogame cativa tanto? Apesar das novas tecnologias, o videogame continua seduzindo? Na verdade, é uma coisa para muitos, como para mim, de infância, né? Desde a época de videogames antigos com uma tecnologia que seria um oitavo, um décimo, na verdade, do que a gente tem hoje. Muitas pessoas já têm de infância esse gosto, assim, essa coisa a mais pelo videogame. Só a tecnologia de hoje vai cativando desde a geração mais nova, a geração mais velha também, se eu lembro, desde jogos antigos, jogos novos de personagens antigos, né? Que a gente tem hoje para vários consoles, né? Aí é uma coisa assim que é... está no DNA já, sabe? É uma coisa no DNA que já diz que tu gosta daquilo ali e não adianta. Geração nova, geração mais antiga, né? É bem diversificado. Não perca, domingo, campeonato de Pro Evolution Soccer, de futebol, dia 15, aqui no Unichopping. Valeu!